Música E aí galera, beleza? Dragoazinha aqui na área, trazendo pra vocês o episódio 2 do Judo Leste Primeiro Ou a última relíquia, vamos lá Ou no caso, eu fui jogando e fui só mostrar as partes da história mesmo Ou que tem alguma coisa descendo pra mostrar Valezão, e vamos lá Música 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 Uau, isso aí é o Castelo do Rei do Cabarelo Eu posso desistirar o Tarno em snickar o Rats que kidnaram a Rina Togal? Música 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 Faça o que você goste, mas tenta não fazer algo muito louco. Nós não deveríamos deixar ele ter o free run do castelo até que nós verificámos sua história. Eu vou começar. Ok, uh, eu vou agora. Olá! Se é uma informação que você procura, há um pub em Virtus Parish que você pode interessar para investigar. Venha para o castelo se você precisa de nós. Tudo bem, eu estou aqui! Ok, eu vou para lá. Mas porra nenhuma, cara. Vamos dar um rolê nessa cidade aí. E aí, meu bandador do meu clube. Spirit invadir. É, quando eu tiver querendo me comunicar com alguém, aperta o backspace. Não, não é o backspace. Não, não é o backspace. Está passando a cidade do backspace. Não quero. E aí, meu bandador do meu clube. Não, não é o backspace. 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 Eu não vou esquecer de não. BF é o dano, é o dano físico e o IPM é o dano mágico, sim, o arquebom, o Power Force e o Power Magic é muito assim, não sabe? A CIDADE NO BRASIL É muito bom no 3 minhas cartas, chega lá no local na cidade 4 minhas cartas, 7-3 dá um auto motacionado em eventos 8-5 m aram, o auto moticação deve dar um auto motacionado, tem que ser melhor do que lá essa aqui tá embora é esse Kennedy, é a casa que vocês vão aos merccılar para ficar melhor a seu esquadrão. Cada cidade tem uma casa diferente. Faz uma soma assim, pequenininha. Ah, esse cara tá dizendo alguma coisa aqui. Tá dizendo que o companheiro, que porra é. Deve ser algo no tempo. O jogo começou agora, porra. Tu não tem nada pra comprar aqui, não. É, eu tô perdido. Que merda, era só falar com o povo mesmo que abre aquela bosta? Caralho mesmo. Young Master, Rush Sykes has arrived. Hey, cabaret. Did you learn anything about Irina? Pagus. I am Pagus, one of the four generals of Athlon. Você sabe. as for Miss Irina, I regret to say that we have yet to uncover any new leads. Nevertheless, we have learned two interesting facts. One, some suspicious types were spotted escorting a young girl to the Gaslin Cain. That's gotta be. And the other thing? We've also received reports of nocturnal activity near the Robelia Castle ruins. The ruins have long been a den for petty thieves. What's to say this is any different? Not what? Who? A trusted source informs me that Athlumian soldiers have been seen leaving the ruins. That certainly is interesting. Hey, thanks, Pagus. I'll go check out those two places right away. Not so fast, Rush. My generals shall accompany you there. Maintaining the peace and stability of Athlum is our duty. We cannot stand idly by while she is threatened. What's more, Master Rush is the son of the world famous Remnant researchers. Naturally, we will do our utmost to aid such an important family. My apologies. We had your background checked. I'm used to it. Having famous parents isn't all bad, you know. It's all right, Emma. Go ahead. Yes, my lord. I was able to contact the Academy branch in Sela Palais. I informed them that we will be taking care of Rush. You talked to the Academy? That's a relief and a half. I'd given up trying to get in touch with them. I mean, it's like shouting at a brick wall. It is a group prone to secrecy. You're a lifesaver, Emma. Still, it's uncertain when or if the message will get to the headquarters in Illusion. Of course it will. Come on, my sister was kidnapped. Even the Academy suits wouldn't keep that from mom and dad. Bear in mind, the Sykes are presently involved in top-level research. It may take some time for them to respond. Until then, I will assist you by any means necessary. I will assist you by any means necessary. Sounds good to me. Yeah, so let's go. The first part is saying that I'm going to do a dungeon to investigate something. I didn't understand it very well. I didn't get it right. But there must be some news about the rebels that are going to do this. I'm going to get out of the gas. Let's go. 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 What'd she ask me? What they say? I got. Oh, then.... G統xpacked, G統xpacked, G統x... ... Vamos sair e liberou a caverninha. Vamos para a caverninha. Gasol! Bora para a porta. Deixa de press block, bora logo. A gente está dizendo que aqui é igual um RPG, galera, no Final Fantasy. Quando você vai andando todo o mapa, você não vê monstro, mas do nada você pode conversar uma batalha com você. Ah não, cara, aqui não. Quando você vai andando, você tem que apertar o espaço para iniciar a batalha. Se você for a casa vai estar, eles pedem vocês prevenidos e a batalha vai começar. Vai para a terra. Mas cuidado com esses inimigos. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! É você e eu ali! Vamos lá! Smash em from the side! Oh! Oh! Eu não tenho curto de para tirar mais nada! Oh, eu não tenho o espalho. Não sei se não vou configurar nada com todos esses inimigos. Eles могут usar aqui. Isso que era desesperado. Eu não consegui mesmo. Pô, pô. Pô, pô. Os cavernas estão ficando até pra morrer mesmo aqui quando eu mando a amostra. Não sei se isso... Eu não posso. Não sei se você vai ficar bem. Um tempo é pra gravidade de gás. Vira pra ele e ele pega logo ele antes que ele lhe pegue. Mas minha paixão por esse jogo é por conta mesmo das magias, meu personagem principal, Rush, ele tem um certo bom pra magias mesmo, e eu enfatizo ele sempre em magias, porque eu joguei tarde a duas vezes que eu optei a jogar esse jogo pra zerar, mas só agora sim tem coragem pra jogar, já que a internet é uma merda. Vamos fazer isso! Um desses bichos sai voando atrás de você em uma velocidade do caralho, mas com o preço do jogo fica tudo facinho, mas tem que ter cuidado, vocês começam a acabar com cada grana. A dificuldade desse jogo é bem alta até, e um mapa de magias. Tá ok? O que é que eu lembro que isso aqui é como se fosse um pokémon, o cara pode fazer isso com ele, quaisquer coisa assim que eu quero. Eu vou recordar e avisa aqui o que que é. E aí E aí Olha lá, uma rei rica daquelas que me tem exorção E aí 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 Vamos fazer isso Fudeu, não é que está no começo do jogo É bem facilzinho mesmo Ah meu Deus A brincadeira do jogo é isso É, é, é Se alguém já jogou o Dislegal ao Draco Sabe o que isso traz É que se você tivesse uma chance de você Fazer um ataque final Um ataque É, se você acertar a hora certa de movimento Você praticamente Fica alto no ataque Isso é muita apelação É um ataque poderoso Espera aí vocês vão entender como é O que é Vai ter que ficar O que é É, se você não Pode apertar Ele varia A setinha aqui No caso eu botei na seta Se você tiver configurado Com o teclado Com o mousepad No caso do mousepad não Com o controle Você vai Clicar no controle Depois No caso No meu caso eu botei configurado Com o teclado Com o teclado Vamos fazer isso Com o outro E ai fica Aglomerado Tem que tomar cuidado Esse jogo é assim Fica rápido Fica rápido Fica rápido Fica rápido Fica rápido Mas o melhor Atacar Atacar com o artigo bato É essencial Você evolui Você evolui Por isso que eu quero ser Mago Eu tenho que atacar muito magia Ai como Brusher Nem manguia Tem skill Mas skill Mas skill Parece um tempo Ai você Tem magia Não Não Mas skill Você aprende É verdade Você aprende através É ㅇ Ah, não é possível? Ah, tá aí. Ah, não, não. Oh, you got it! O que é isso? Não é uma coisa mais rápida que eu acho. Não vou fazer o que eu faço. Não vou fazer o que eu faço com o que eu faço. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Suíte! Ata do que, seca a mão Qual a coisa interessante, galera Tá ligado, aqui é o Block drum Ele evolui, tá ligado Ele tem umas armas que, seja por acaso, nós conseguimos No caso, não só o Block drum Qualquer personagens Você tem, ele tem os itens Que eles precisam pra craftar Nos melhores países Quando você pega esses itens, eles automaticamente Pedem pra você esse item Pra que eles usem Aí vai você Porque ninguém disse que isso é caríssimo e não vale a pena você dar para alguns mercenários errar com elas, certo? Mas se o mercenário for bom e ele pedir o item, você dá! Hummm... Maravilha, vê aí! Vamos fazer isso! Ui, quase não pegá-lo! Coloque-os fortes, coloque-os rápido! Vamos, vamos pôr um pouco! Ah, eu errei! Cozado! Ficou bem rápido! Vai! Bora! Bora! Tem que apertar! Tem que lembrar! Vai! Vamos fazer isso! Ah, ai! Puxa agora! Olha, isso aqui é para voltar. Você tem o mapa aqui, olha. Tá vendo? Geralmente isso aí é... Quando não aparece isso aí, quer dizer que vai ter um boy na área. Aí, olha. Os cidadãos... O que estão fazendo essas meninas em um lugar assim? Ah, cara! Pode ser assim? O que você acha que você está fazendo? Ah, então você é aquele grupo, então? A ganga de fãs que deveriam estar correndo, vendas escravidas? Escavidas? Vamos quebrar o palco dele. Bora! Bora! Quem é que vocês são, pessoal? Nós não temos que nos apresentarmos para o tipo de você! Fique prontos! Eu vou pular suas faces! Rush! Você quer uma peça também? Bora, caralho! Minha fecha! Vamos quebrar a cara! Oh, sim! Traga a cara! Quebra a cara deles, caralho! Quebra a cara deles, caralho! Eu não entendi porra nenhuma! Vou pular seu corpo! Quebra? Quebra! 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 Não, não! Tome! Tome! For a clobbery! I can't move now like this! Alright! Bring it on! Wait! That's cool! Sometimes it's good to have the bus at home, but... Make sure to put it down! Tem que ter que se afastar. Não se afastar não. O que é que é que ele está? Esse é o lugar de usar. Aqui galera. Esse aqui é para sair daqui. Caso você venha e recebeu para usar Dungeons. Você clica nele e olha. É isso o gato dela. Deixa eu ver que eu clico agora. Ah, eu tenho. E a missão conclui, né? Então vamos lá e vamos pegar outra missão. E aí, errei o cabarelo da missão. Não vou ficar nem entre o meu ovo, mas não a missão. Vamos lá. Vamos abrir outro lugar agora. É bem objetivo. Não, precisa ser um gênio para entender. Ah, nossa vida. Deixa pegar. Mas sabe aí, a raça dele é categorizada por ser bonita. Ele tem uma boa magia também. Ele tem uma boa magia. Isso tá dando um perfil dele, né? Do ser magro esqueleto aí. O magro esqueleto é o magro em baixinho. Mas ele vai falar sobre as artísticas. Ah, ele que me ensina magia. Ah, vem cá, cara. Me ensina magia aí. Me ensina magia aí. Me ensina magia aí. Ah, eu consigo dar orbe e dar esse aqui nela. O que? O X-Paz, o X-Paz é o que eu vou conseguir usar para caralho né? O X-Paz é o que eu vou conseguir usar para caralho né. O X-Paz é o que eu vou conseguir usar para caralho. Não encarece mexer, não encarece mexer. É bom que você dá uma espalhada no cenário, porque é bom par. Os monstros escondidos, monstros especiais do jogo, tem relíquias especiais, tá ligado? É sempre um prazer. Vamos fazer isso! Meu Deus! Se inscreva no canal e ative o vídeo mostrando as notificações, você pode despedir um dos seus amigos. Agora, você vai conseguir uma espalhada no centro e você pode despedir o meu. Se inscreve no canal para assistir os nossos amigos e atingir os seus amigos. Mãe, eu não viro. Estúdio sobre o destino. E aí, cada destino! Está sem dificuldade. ... ... ... ... ... Vai! 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 Vamos fazer isso!!! A melhor defesa é uma boa ofense. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! O que? O que? O que? Mas eu mato elas no meu lado. Elas não ajudam, eles sempre vão subir por causa da tela. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos pular um A! Você está bem? Como você gosta disso? Vamos pular um A! Ou será possível que eu estou apertando errado porque eu não ando com a certinha? Será? Vamos fazer isso! Eu não vou pular o A! Eu não posso pular o A! Vou passar a cervejinha para a mathada, para relaxar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele pulou em cima de mim e pegou! Não tem razão! O que é isso? A vantagem é dele, né? Para! O que é isso? 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 E... O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso! O que é isso? Caralho! Tá vendo? Só não deu game over porque eu vou tentar disparar um vivo! Tá ligado! Toda vez que finaliza o combate não se preocupa que ele enche o life flow Tudo certinho, né? Vai se quadro! Eu vou tentar disparar um pouco Eu vou tentar disparar um pouco Vamos fazer isso! Ele me deu fracas! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo, eu vou tentar disparar! Não, 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 não é isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Eu vou tentar ir embora! Eu vou tentar ir embora! Não, 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 não! O que é isso mesmo! Não, 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 não! A melhor defesa é uma boa defesa! Você está bem? Ainda há muitos poderes que faltam nesses últimos dias! Essa porta não abre agora! Vamos fazer isso! F***! A melhor defesa é uma boa defesa! Vamos lá! A melhor defesa é uma boa defesa! Chega! Que pegare! O que derrubou? Chegando a diagonal, vamos a dar uma boa defesa! boxeito... Ainda não é um dos! Tchau, tchau, tchau. 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 Temos que gritarmos aqui! O que é isso? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bem cuidado, tá bem cuidado! Eu acho que o botão tá errado, eu acho que tem que apertar o barco. Viu só galera, uma pegada como é que é? Fica mais cuidado, porque eu quero que os cara porra aqui nessa porra aqui. O jogo é cabelaceiro, cabelaceiro. Já terminamos aqui, vamos embora. Eu vou gravar. Eu sempre vou deixar aqui mais ou menos uns 3 saves, porque eu tenho umas coisas que eu gosto de testar e realmente vou me arriscar ainda pra mim entrar. Aí eu deixo o save ando lá junto do anterior, já pra ficar melhor pra mim. Mas é isso cara, essa vai ficar por aqui, a próxima parte desse... Peste que eu banho, peste da jogatilha e a última relíquia, caralho! Nos vejo na próxima! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!